Para realizar os sonhos, tem que ter uma vida mais simples? Você vai ter que propor para a família um sacrifício. Dinheiro traz felicidade? Não. O que traz a felicidade é você fazer o que gosta. Se você não tem uma boa educação, como que você vai medir o seu sucesso? Primeiro, vamos falar de... Você me perguntou qual o melhor jeito. Deixa eu falar do jeito mais fácil de lidar com o dinheiro. É você tentar segurar um pouquinho a ganância. Então, você, no momento da vida, você ganha mil reais por mês. É muito? Não, é pouco, né? Mal dá para viver, não consigo ter lazer, não consigo dar um presente para minha avó. Quem ganha mil é pouco. Vamos imaginar que essa pessoa investiu ou tempo ou dinheiro dele fazendo um curso, se qualificando para ganhar mais. Agora ele não ganha mais mil, ele ganha mil e quinhentos. O maior erro que essa pessoa não pode cometer na vida é o de achar que ganhava mil, agora ganha mil e quinhentos, pode gastar mil e quinhentos. Se você viveu mal com mil até agora, passou a ganhar mil e quinhentos, faz um acordo com você mesmo. Tenta viver uns seis meses com mil, mesmo ganhando mil e quinhentos, e poupa quinhentos por mês. A hora que você conseguir ganhar mil e seiscentos, aí você se dá um presente. Agora você começa a viver com um meio termo lá, mil e duzentos, mil e trezentos, mas continua poupando o que você estava poupando antes. A hora que você começa a ganhar dois mil, você passa a viver com mil e seiscentos, mil e setecentos. A hora que você ganhar três mil, você passa a viver com dois mil. Vivendo sempre um degrau atrás, eu não estou pedindo para ninguém fazer um sacrifício maior do que simplesmente manter o que já tinha. Esse é o jeito fácil de lidar com o dinheiro. Você imaginar quem entra em uma fase legal da vida, um jogador de futebol, imagina um cara que ganhava dois mil por mês e passa a ganhar dez. Esse cara se passar uns sete, oito meses poupando oito mil, acabou. Já tem uma baita reserva de emergência, o estilo de vida que ele vai adotar agora. Tudo que é novo a gente tende a errar. Nunca teve um carrão. Você vai ter um carrão? Uhul! Que tem o carro. Mas você não fez as contas de que um carrão talvez precisa de uma gasolina premium, que custa 30% mais, que é comum. Gasolina, seguro. O seguro, e PVA. A troca de óleo é muito mais cara. Os pneus são mais caros. Você olha aquela promoção do pneu no varejão lá, vou pôr um pneu de R$300 no meu carro. Não, do seu carro é R$1.500. Porque não pode, nem entra, nem dá. Então, as pessoas não percebem, Piong, que quando compram um carro, vão gastar mais com lazer. O cara que tem carro tem liberdade, vai querer viajar, vai querer levar a namorada para um lugar. Essa conta não aparece na compra do carro. Lazer, cara. Lazer. Eu vou visitar a minha avó que mora longe. Cara, você vai levar um presente para a sua avó. Você não põe isso na ponta do lado. Então você começa a se enrolar. Gasolina, pedágio, tudo que não existia quando você andava de ônibus. E aquela raspadinha que você deu, que você vai ter que ficar olhando para ela até... Tudo isso. Então, por isso que eu falo de viver um degrau abaixo, porque quando for para subir um degrau, é bom que você tenha uma gordurinha. A pessoa que podia fazer sobrar R$200, se conseguir fazer sobrar R$300 ou R$400, o que seja, estar em uma fase de mudança, vai investir aonde? CDB, ações, fundos imobiliários, cripto? Nada disso. Vai investir nela mesma. Você ganha R$1.000, R$1.200, porque a sua qualificação não te permite brigar por empregos que pagam R$1.500, R$2.000. O valor que gera, o conhecimento... O que você vai acrescentar ao seu currículo? Que ferramenta você vai adquirir? O que aprendizado você vai ter na sua área de atuação favorita que vai te permitir levar para uma empresa? Olha, está aqui meu diploma. Eu sei fazer isso que a sua empresa precisa. Montou a estratégia? Agora que você está ganhando dinheiro com esse negócio, receita menos despesa dá o lucro. Muita gente acha que lucro é a parte do dono do negócio. Não é. Você não tem um plano de investir nesse negócio? Você não tem que participar de alguns congressos, comprar uma roupa melhor, investir em marketing digital? Então, você vai pôr dinheiro no seu negócio, talvez não tirando dinheiro para você se manter. Aí vem o grande sacrifício, que muita gente... Provar para a família que o negócio é próspero, tenta tirar o máximo possível. Não, você vai tentar tirar o mínimo possível do negócio. E aí você vai olhar para a família e pensar a mesma coisa. Antes de querer dar para a sua família o conforto que todo mundo quer dar, casa, um carro, puxa, conforto, uma TV legal, pensa nos sonhos que você quer realizar com a família. Quero, no futuro, ter uma casa própria, eu quero independência financeira, eu quero viajar todo ano, eu quero dar uma boa escola para o meu filho. Tudo isso vai custar. Então, faz as contas do quanto você tem que poupar por mês para garantir seus sonhos. Como resultado disso, você vai perceber que talvez sua vida tem que ser mais simples do que você acha que tem que ser. O dinheiro que entra vai pagar uma vida melhor. Mas não, você tem sonhos para realizar. Então, se você, para realizar os sonhos, tem que ter uma vida mais simples, você vai ter que propor para a família um sacrifício. A família vai topar? Vai topar se o jogo estiver bem claro e perceber que, puxa, já que você está investindo no negócio, esse negócio vai crescer mais rápido. Com ele crescendo, você vai ter mais lucro. Com mais lucro, você vai realizar mais sonhos. Vai começar a tirar um atraso do estilo de vida da família. Tem uma boa educação. Como que você vai medir o seu sucesso? Estou empregado na minha cidade. Quem está empregado e tem sucesso, tem o quê? O cara tem um carro. Ou o outro casou e está comprando uma casa própria. O outro tem o título do clube. Então, se eu não fui educado para realizar sonhos, eu vou medir meus sonhos pelo sucesso dos outros. Então, se todo mundo está tendo sucesso, tem carro, título do clube de casa, eu quero ter também. E aí, eu começo a cultivar o status. Eu vou tentar crescer como cresce a sociedade. Se, por outro lado, eu sou educado para realizar sonhos, pode ser que meu vizinho tenha como sonho viajar, eu tenha como sonho dar uma casa para minha mãe. Pode ser que meu vizinho tenha como sonho ter quatro, cinco filhos, eu tenho como sonho não ter filhos, mas quero ter um canil, criar um monte de cachorro. Como que eu vou ser mais autêntico no meu sonho? Eu tenho que conversar um pouco comigo mesmo e tentar provocar em mim reflexões sobre o que me faz mais feliz. O que que move? Puxa, hoje eu sou embaixador de uma marca de luxo. Eu, quando era moleque, eu era fã do Ayrton Senna. Eu queria ser piloto de Fórmula 1. Num dado momento eu percebi que com a grana que a família tinha, não dava para ser piloto de Fórmula 1. Não dava para eu largar os estudos e tentar andar de kart. Não era a minha realidade. Cara, mas quando eu tive a chance de começar a me envolver com automóveis, eu não podia comprar um carro de 150 mil, mas eu podia gastar mil reais ali para passar uma manhã no autódromo. Com um carro legal. Comecei a pesquisar sobre eventos. Então, o que estava ao meu alcance, eu fui aproveitando e fui me envolvendo. Com uma boa educação empreendedora, uma boa educação sobre planejamento financeiro, eu quero provocar nas pessoas, não que tenham as contas em ordem, não que invistam 10% do que ganham. Quero que as pessoas realizem mais sonhos. Então, se a pessoa começou a trabalhar, fala, puxa, eu quero dar a volta ao mundo, eu quero conhecer os maiores festivais de músicas que tem ao longo do ano, eu quero assistir todas as corridas de Fórmula 1 de uma temporada ao vivo. Pô, isso custa uma bica. Você topa morar numa Kombi, num trailer, para realizar esses sonhos na sua vida? Cara, se eu acordei, comi um pão na chapa com um cafezinho tirado na hora, pô, estou feliz naquele momento. Não, tive uma alegria. Se na sequência estou trabalhando com o que eu gosto, eu tive outra alegria. Se na sequência eu consigo almoçar com a minha família, eu tive outra alegria. Se na sequência a minha filha me fala que tirou 9,5 na prova, eu tenho outra alegria. Então, a frequência com que eu tenho alegrias na vida vai me permitir falar no fim do dia, cara, hoje eu tive um dia feliz pra caramba. Às vezes uma pessoa que é mais impositiva, acha que a alegria da família é sair de férias todo ano, acha que a alegria da família está na praia, acha que a alegria da família é sair para almoçar fora, só que o outro que é mais quietinho, um pouco mais tímido, não está reagindo. Num dado momento, esse outro percebe, pô, minha vida está acabando e eu não estou fazendo as coisas que eu gosto. Então, primeiro ponto, saber o que gosta, ouvir da pessoa o que gosta. Toda conversa sobre grana tem que começar com a pergunta, você está feliz? Ah, estou. Não, não. Eu quero saber se aquilo que você imaginava para uma vida a dois, uma vida adulta, aquilo que você imaginava quando escolheu a profissão, está acontecendo na sua vida. Se não está, o que falta a gente fazer para isso acontecer? Então, isso é buscar felicidade. Dinheiro traz felicidade? Não. O que traz a felicidade é você fazer o que gosta. O dinheiro potencializa a felicidade. Se você sabe o que você gosta e tem dinheiro, porra, você vai fazer para caramba aquilo que você gosta. É questão da liberdade, não é? A liberdade de escolha. É questão da liberdade. O dinheiro potencializa, porque tem pessoas que estão muito infelizes e acham que, pô, se eu fizer o grande negócio da minha vida, o pulo do gato, ganhar na Mega Sena, eu vou ser mais feliz. Não vai. Você está infeliz? Se chegar um milhão na sua mão, você vai fazer um milhão de vezes mais cagados do que você fazia até agora. Cara, você fala, pô, você quer ter um carro? Não, você não quer ter um carro, cara. Você quer viajar por meios próprios. Às vezes, comprar um carro que te sufoca nas contas te impede de viajar. Te impede de conseguir tirar as férias legais, assim, vou andar mil e quinhentos. Porque às vezes não ter comprado o carro te daria... Você não tem a gasolina, você está com medo de andar com esse carro. Pega um carro simples, que você possa ralar mesmo, pô, na estrada, põe para trabalhar esse carro. Use ele no limite. Você vai ser muito mais feliz, às vezes, com um carro simples, mas que te permita viajar muito, do que com um carro sofisticado, que não, não, peraí, gente, estou pagando o carro ainda. Gasta muito seguro. Não dá nem para pensar em viagem agora. Então, as pessoas acham que realizou um sonho. Não, ela comprou um problema para ela. Então, o dinheiro, sim, ele potencializa a felicidade. Se você é um cara feliz com muito dinheiro, você vai ser mais feliz ainda. Se você está infeliz, ganhando mais dinheiro, você só vai aumentar a sua desgraça. Você vai aumentar as compensações que você traz para a sua família, você vai aumentar o nível de cobrança, o nível de estresse, o nível de frustração, e aí, provavelmente, você vai perder outras coisas na vida. Legal, acho que nunca tinha ouvido esse negócio de que o dinheiro potencializa a felicidade. Potencializa suas escolhas. Tudo, tudo, tudo. Se você gosta de comer, você vai comer bem com o dinheiro. Se você gosta de dançar, você vai dançar mais com o dinheiro. Se você gosta de viajar, vai viajar para lugares legais para caramba. Agora, se você não sabe o que você gosta, cara, simplifica a vida. Vai viver o minimalismo por uns seis meses para tentar se descobrir. Depois, no minimalismo, você faz uma poupança e você começa a viver com o dinheiro que você guardou, fazendo coisas mais interessantes. Na escola, não foi provocado a pensar no que gosta, a realizar seu sonho. Na escola, foi provocado a passar tirando nota alta nas provas para entrar em uma faculdade que não sabe se é o que gosta, porque é o que estão pagando bem. E, às vezes, está entrando em uma carreira que vai ser infeliz, que não foi provocado a buscar felicidade, foi provocado a buscar emprego. Pô, vai buscar emprego, a pessoa não está feliz, ela vai tentar criar um estilo de vida que compense a frustração do emprego. Ela vai custar caro. Agora, o emprego vai ser um castigo, né? Porque você perdeu o emprego, você não consegue pagar o estilo de vida que você decidiu ter para compensar a frustração. Quem está feliz, não precisa ter casa grande, não precisa estar ostentando para as pessoas o que comprou. É um estado interno, né? Estado interno, exatamente. Tchau, tchau.